Olá galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal E hoje vamos falar como você pode colaborar com o projeto Slackware Sabemos que o projeto Slackware tem um desenvolvimento mais fechado Um desenvolvimento diferente de outras distribuições Linux Mas nem por isso, aliás, não quer dizer que você não possa colaborar com o projeto Slackware Então, Dobbs pode mandar a vinheta A primeira forma de colaborar com o projeto Slackware Seria ajudando outros usuários em algumas plataformas Como, por exemplo, no fórum Linux Questions Lá é onde está agrupado, assemblado, toda a galera que usa Slackware Então você pode ir lá se cadastrar no fórum Linux Questions E ajudar, ajudando lá, respondendo, tirando as dúvidas dos novos usuários E velhos também Outras formas seria entrar no IRC, lá na Freenude Na rede Freenude E ir no canal Slackware Lá você pode ajudar a galera também Temos também grupo no Telegram, que é o SlackshowBR Lá tem um grupo não oficial do Slackware E você pode ir lá também ajudar, tirando dúvidas de usuários Tem outras formas, tem também o Facebook O grupo lá do Slackware, com o qual eu não utilizo O grupo lá porque eu já tive problemas Mas você pode também ajudar E também pode criar outras mídias Você pode criar um fórum, por exemplo De Slackware e meter ele bala Tem cacete aí e ajudar usuários tirando dúvidas Também você pode ser um mantenedor Slackbuilds Lá do site slackbuilds.org E como que é isso? A gente sabe que Slackbuilds são receitas, né? Scripts in Shell Que tem a receita, o passo a passo de como compilar o software Como, sei lá, copiar o software para a raiz Todos esses processos, tá? Tem programas que não precisam ser compilados, né? Então você pode ajudar mantendo Slackbuilds lá no site slackbuilds.org Temos aqui um vídeo já no canal, tá? Sobre Slackbuilds que eu ensino esse passo a passo Mas eu pretendo fazer uma coisa melhor, tá? Melhorada, mostrando todo o passo a passo mesmo Em modo verboso, né? Então mais pra frente eu vou fazer esse vídeo Mas você pode ver esse vídeo aí que tá passando aí no cart E se aproveitar dele Então essa seria outra forma O Slackbuilds é usado por muitos usuários de Slackbuilds E continua sendo usado Porque a gente sabe que o repositório do Slackbuilds é pequeno Por ser pequeno, não tem tanto software assim Então a gente encontra normalmente lá no slackbuilds.org Lembrando que normalmente é compilado, tá? Quando precisa ser compilado, é compilado Não é nada... Não vem lá o pacote já pronto Se dá um install pkg, né? Não tem isso Você não é caveira, você é moleque Ouviu? Tem que ser compilado, ele é compilado Então essa seria outra forma E a comunidade agradece Porque normalmente a grande massa aí Que usa a distribuição Slackbuilds Eles utilizam o Slackbuilds, tá? Então seria essa a outra forma Outra forma seria escrevendo documentação E traduzindo documentação, tá? Temos hoje duas plataformas aí do Slackbuilds Que é o docs.slackbuilds.com E temos o wiki.slackbuilds.com Você pode se cadastrar em ambos, tá? E ajudar aí a escrever documentação E traduzir Tem alguns passos aqui que eu quero ensinar também pra vocês Eu ajudo a traduzir e escrever alguma coisa Lá na wiki do Slackbuilds.org Eu queria mostrar esse passo a passo como funciona Mais pra frente eu vou fazer um vídeo também Ensinando esse passo a passo A primeira coisa que você tem que fazer É por, pelo, o ecossistema, né? É ser em inglês Você tem que criar, por exemplo Eu quero criar um artigo De como fazer tal, tal, tal Sei lá, x coisa no kernel, tá? No Slackbuilds Você tem que criar primeiro um artigo, né? A documentação em inglês E depois traduzi-la, tá? Ou você pode inverter Você pode botar lá Eu tô, sei lá, cria a página lá no wiki É... Kernel, tal, tal, tal Tem que ser em inglês Você criou, vai botar em... Estou, né? Bota em inglês Estou escrevendo aqui Write documentation em português Eu tá de brinquedo em TV, cara? Português, br... Sei lá, português, brasil Então você vai lá Cria primeiro o artigo em português, brasil Depois você pode traduzir Mandar na lista de e-mail pra alguém Se alguém quiser traduzir pra inglês, enfim Mas você tem que falar Ó, eu tô primeiro criando em português, tá? Tem essa forma também, então De escrever documentação E traduzir também Traduzir Tem aí o apoio do Google Translate, né? Pra quem não é tão foda assim no inglês Então você pode criar Aliás, traduzir Pelo Google Translate E depois outras pessoas vão lá E vão fazer manutenção isso aí, né? Ver o que não tá batendo e tal, tal, tal Tá? Então seria essa outra forma Lembrando que documentação, cara É muito importante pra tudo, né? Não adianta você ter Por exemplo Um supor... Sei lá, esse celularzinho aqui Você ter esse celularzinho aqui Se não tem manual Como você vai saber como utilizar esse cara, tá? E é por isso que tem documentação Então documentação é muito importante, tá? Então ajude Se você... Ah, eu não sei criar pacote Eu não sei fazer isso aqui Ajude na documentação Que é muito importante também, tá? Beleza? Então essa seria a outra forma Reportando bugs Cara, isso aqui é muito, 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 muito Interessante, cara Que é reportar os bugs do sistema Pra isso você vai ter que usar a versão corrente, né? Courage, tá? Você vai ter que utilizar o sistema Pra ajudar a reportar bugs Ó, não tá funcionando aqui, cara O que que eu faço? Né? É... Eu criar um patch E mandar pro projeto E eles vão lá, vão inserir É muito importante isso Eu infelizmente não consigo usar a versão corrente Porque eu trabalho com o sistema, né? Então eu tenho que ter um sistema bem estável aqui Pra mim trabalhar com o sistema E não pode quebrar Entendão? E tudo tem que funcionar corretamente Lembrando que na versão corrente O Slack Build lá Ele não funciona tão correto assim Talvez tem coisas que não vai funcionar Tá? Na versão corrente Dá o fato que Tem programas que precisam, por exemplo Do X Software mais recente E lá tem uma versão mais anterior No Slack Builds Pelo fato de você estar usando A versão corrente, né? Então por isso que pode ser Que não funcione também É... Então você vai precisar ter A versão corrente instalada Pode ser até máquina virtual Você pode usar a versão stable No dia a dia E a versão corrente Numa máquina virtual E... E testando por lá também Mas o mais ideal Seria usar no dia a dia Pra ajudar a reportar, tá? Como eu falei Infelizmente eu não consigo fazer isso Porque eu preciso do sistema 100% estável, né? Mas você pode ajudar isso também Isso é muito importante Porque a próxima versão do Slackware A versão corrente É a próxima versão do Slackware Ela tem que estar totalmente estável Então quanto mais bugs você reportar Quanto mais você ajudar nessa questão também Mais rápido sai a versão stable do Slackware A nova versão stable Esse tópico agora É um tópico que não tem muito, tá? Não existe muito Que é organizar eventos em sua cidade Normalmente a gente vê eventos De outras distribuições Linux O pessoal organiza por si próprio Só que a gente não vê de Slackware Então aí que entra Organize eventos na sua cidade, né? Você pode chegar numa faculdade Pedir se... Pode ter um dia lá Um Slack Day, por exemplo Eu quero organizar isso aqui Que é sobre Linux, etc Normalmente eles vão Te dar um espacinho lá Um dia todo, num sábado, né? Então você organiza Chama o pessoal Taca aí Banners pela cidade, né, cara? Sei lá Usa a mídia a seu favor E chama a galera Então com certeza vai vir gente Que não conhece o sistema O que quer conhecer E aí que entra esse lance Você vai estar mostrando o sistema Para outras pessoas Mostra a facilidade que é De usar o sistema Que é a facilidade de instalar Facilidade de configurar Como o usuário tem todo o poder na mão De configuração E mostra como instalar É toda essa questão Então o usuário vai ter muito poder na mão E ele vai gostar, tá? Então cria aí um evento na sua cidade Anualmente É muito interessante Lembrando que a gente tem a Slackcom Que é uma conferência Da comunidade Não é Endossado pelo projeto Slackware E vai ser no ano de 2020 Então vai ser No Brasil aqui, né? Essa galera vindo de fora também Beleza Mas vai ter esse evento O link vai estar na descrição Slackcom, tá? Eu que estou organizando aí De primeira mão Mas é da comunidade Então dá uma olhada aí Para você saber um pouquinho mais Sobre esse evento aqui De Slackware Essa conferência Se você é programador Você pode também ajudar Escrevendo scripts de automação Tá? Normalmente Tem usuários que Pô, eu preciso de uma automação Fazer isso aqui Fazer isso lá Então você pode escrever scripts E disponibilizar para a comunidade Tá? E quem sabe o seu script Não seja bem visto Pelo projeto Slackware Seja botado lá no Extra E depois venha Na parte oficial Do sistema mesmo Hein? Então você pode Escrever scripts Automação Fazendo isso aqui Fazendo isso lá Fazendo aqui A cá O cu A cu Ficou meio estranho, né? Você pode fazer isso aí tudo, né? Então escreva Disponibiliza no GitHub Cria pacotes também E manda para a comunidade Já que falamos De scripts De automação Por que não também Criar pacotes Para a comunidade, né? A gente sabe que É meio difícil A gente virar um pacote Para projetos Slackware E aceitar E falar Ah, beleza Vamos botar aqui Isso é meio difícil de acontecer Mas o que você pode fazer? Você pode simplesmente Criar um pacote Compilar um software Ou empacotar Por exemplo Firefox última versão Tá? Tem muita gente que quer, né? Então você pode Pacotar essa última versão Disponibilizar numa raiz O servidorzinho está 11 pila por mês Você só precisa de uma raiz Bota a categoria Network Bota lá o Firefox lá dentro E disponibiliza isso para a comunidade E mantenha isso Chama alguns amigos Vamos manter Alguns pacotes aqui Que não tem no Slackware Ou se ela está desatualizada No Slackware Até no Corrente Então vamos manter isso aqui E a galera Com certeza vai te ajudar Tá? E aí depois disponibiliza Para a comunidade Vai ter gente querendo isso Eu tenho certeza Eu já criei cada pacote Cara Tipo um nano Eu já compilei nano Na última versão E disponibilizei no meu site Quando eu fui ver lá Tinha 600 downloads Do pacote Entendeu? Então tem gente que está atrás Sempre tem gente que está atrás De alguma coisa Então crie isso É muito interessante Vai ajudar a comunidade Você está também Contribuindo para o projeto Slackware Seja um instalador do Slackware É Mas como assim Jair? Você não entendeu Porque se você trabalha com RTI Ou você É um cara que gosta desse hobby Porque você não oferece o serviço De De Botar o Slackware Num servidor Numa pequena empresa Por exemplo Ou até numa média empresa Ou até numa grande Por que não? A diferença é que Numa grande Você vai ter que Conhecer sobre rede Sem tudo essa questão Numa média também Numa pequena também Mas a pequena É mais fácil de configurar A rede ali Da empresa Então se você não conhece Tão bem assim Mas sabe sobre Linux E no Linux Tem uma experiência ampla aí Você pode fazer Esse trabalho também Quebra você ganha Um troco Fazendo esse trabalho Então é muito interessante Uma que você vai estar Divulgando o Slackware E botando em uma empresa Para que coisa melhor E vai mostrar Aqui é sólido Aqui é fuxica Aqui sobe até coqueiro Entendeu? É assim que funciona Então por que não? Faça isso Isso é uma forma Também de ajudar o projeto Instala em outras máquinas Para outras pessoas De quebra você vai ajudar A pessoa A como A como usar o sistema Então é muito interessante isso Usa o Slackware Na mídia a seu favor É como eu estou fazendo Aqui agora Canalzinho no Youtube E falando sobre Slackware Eu já tenho 3 anos de canal Que eu venho publicando vídeos Quase que toda semana Às vezes eu dou umas falhadas Mas normalmente o vídeo está lá Ele vem Então eu estou usando o Slackware A favor na mídia Estou usando aqui Falando no Youtube Tem um podcast Que eu também falo sobre Slackware E por aí vai Tem outras plataformas Que eu falo sobre Slackware Então porra Se você usa Slackware E você sei lá É um gamer Gosta de jogos Por que não usar o Slackware E mostrar para a galera Que porra Roda jogo aqui também Os caras acham que não roda Hoje em dia tudo é Steam A galera está na plataforma Steam Então roda Roda normalmente Como qualquer outra distribuição Eu rodo alguns jogos aqui Sossegado Então sim O Slackware Funciona tudo normalmente Como qualquer outra distribuição Você pode fazer isso Fazer um podcast Só de Slackware Fazer um canal no Youtube Também só de Slackware Por que não Como o meu aqui A gente não vai competir A gente vai estar andando junto Então faça um canal no Youtube Faça um site Um blog Só de Slackware Enfim Mas faça É também uma forma De ajudar o projeto Slackware Outro tópico Muito interessante Que é criando espelhos Ou mirrors Aqui no Brasil No Brasil A gente tem Oficial Um mirror No Brasil E não oficial Talvez tem alguns espalhados Mas eu acho que É daquele jeito Porque se tivesse Alguém criou um mirror Normalmente ele passa Para o projeto Slackware E o projeto Adiciona no mirrors Para o Slack PKG Conseguir puxar Então temos um zoom Oficial Então por que não Se você tem um troco No bolso Porque você não pode ajudar Pegar um servidor Eu acho que precisa De sei lá Cento e tantos gigas De espaço Você pode ficar lá Faz um script Ele vai ficar Sempre sincronizando E deu Você vai lá Faz a manutenção De vez em um Que está tudo certo Então manter o espelho É bem tranquilo Mas é isso aí É uma ajuda em tanto Porque quanto mais mirrors Melhor mais facilidade Para o pessoal Por exemplo Um mirror aqui Em Santa Catarina Seria ótimo Pegar um servidor Aqui em Santa Catarina Seria ideal Por que? Porque a latência Vai ser menor Então eu vou conseguir Pegar os pacotes Mais fáceis Os usuários de Santa Catarina Vão conseguir pegar Os pacotes mais fáceis Você que mora Por exemplo Mais para o norte Bem para o extremo norte Do país Do Brasil Você pode Criar um mirror Por aí Pega um servidorzinho Que tenha Próximo Que não seja Se lá em São Paulo Que seja mais próximo A sua região Que com certeza tem E você vai lá E cria um mirror Para o Slackware Pode ser em qualquer distribuição Pode Normalmente Nesses servidores De hospedagem Eles usam CentOS Ou Debian E você pode Criar um servidor Usando essas distribuições Porque é fácil É muito fácil Tem um script Do AlienBob Que ele Cria toda Toda a estrutura Do mirror Ele puxa Faz toda essa questão Eu vou ensinar Futuramente também A como fazer Isso Um espelho do Slackware Oficial Na sua máquina Futuramente Eu vou ensinar também Então essa é outra forma É uma forma Ótima também De contribuir Para o projeto Slackware Por último Não menos importante Eu acho que é um Dos tópicos mais importantes Que temos aqui Nessa lista Que é Doando Para o Patrick Volker A gente sabe Que o mundo Hoje em dia Ele é Movido a dinheiro Se você sair Na rua Sem um tostão No bolso Você não toma água Por exemplo Você vai passar sede O mundo é movido a dinheiro Então o Patrick Ele já está Vinte e tantos anos Vinte e seis anos Mantendo o projeto Slackware Então ele precisa De troco também Ele passa o tempo Integral dele Trabalhando no projeto Slackware Então ajude o projeto Nem que for Dois reais Que vai dar Alguns centos Em dólar Mas ajude É uma forma De contribuir Toda ajuda É bem vindo Então ajude ele Ajude com troco Ajude ele Para ele Ter energia Para continuar Mantendo o projeto Porque sem dinheiro Realmente é triste Eu já tive Até alguns problemas Aqui que eu estava Meio sem troco Não estava entrando Não estava vendendo curso Estava horrível Já falando de curso Slackware.com.br E eu estava sem troco E eu não estava mais Com vontade de fazer mais nada Eu falei Cara Não tem porque eu fazer isso aqui Então é mais ou menos isso O dinheiro infelizmente Ele suga um pouco Da energia da pessoa Aliás Quando a pessoa está sem dinheiro Ele suga Você sabe que é assim Não dá vontade de fazer nada Então colabore Nem que for mensalmente Lá com Sei lá como eu falei Com cinco reais Mas colabore É assim Você dá gasto Também para o Patrick Para ele botar Comida na mesa Para as crianças Para a família E ele vai continuar E mantendo o projeto Do jeito que está Muito bom Por sinal Então ajude O link aqui Para ajudar Que é no Paypal Vai estar na descrição E temos também Hoje em dia O Patreon Do Slackware Oficial Slackware Linux Oficial Tem também Então você pode ajudar Dessa forma Colaborar mensalmente Vai estar na descrição Também esse link Então é isso O vídeo de hoje Curso Slack Jeff.com.br Preços bem acessíveis E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.